Olá pessoal, olá a todos, e aí como é que vocês estão? Então vamos lá, vamos então falar a respeito de uma questão que é referente à disciplina de matemática e foi feita também uma, vamos dizer assim, uma pequena participação da língua portuguesa, a gente fazendo uma interdisciplinaridade com a matemática, por causa que para a gente fazer uma pequena correção de um erro aí de regra de pontuação, então vamos lá, então essa questão de matemática que foi postado por um perfil profissional de ensino, então foi promovido um desafio para o pessoal ver como é que está, para testar o grau de base do estudante ou então das pessoas que já terminaram a vida estudantil, né, e também ele é um bom teste também para estudantes de nível universitário, então é uma questão que se trata de, que pode ser trabalhado tanto no nível fundamental quanto no nível médio e no nível universitário, nível médio principalmente, né, por causa que os alunos do nível médio, né, que prestam vestibular, principalmente quando chega no último ano do ensino médio, então tem que ser trabalhada questões simples, né, porque existem questões simples que causam ainda um nó na cabeça, né, de muitas pessoas, né, e muitas pessoas erram, né, é uma questão que cai até em concurso e alguns concursos ainda apresentam esse tipo de questão, então vamos ver aqui como é que é, né, então sei, agora, né, foi, é, sem mais delongas, né, então deixamos de fazer o mistério, então vamos ver que questão é essa, né, vamos ver como é que é, ó, então tá aqui, ó, vou apresentar aqui a questão, tá aqui, ó, pronto, ó, então essa aqui que é a questão, ó, ó, essa questão aqui que ela pode ser usada para iniciar aula de matemática no primeiro ano do ensino, do, de aula, né, pode ser no ensino fundamental, como eu falei, no ensino médio, até no nível, ensino universitário, porque, vamos dizer, quando, quando, no nível universitário, alunos, principalmente estudantes do primeiro período, que fizeram vestibular, foram aprovados, aí entra um professor lá, né, que é referente à matemática, até estatística também, economia, ciências contábeis, ou seja, áreas ligadas à matemática, engenharia, né, arquitetura, né, então, e quando se depara com uma questão dessa, uma questão simples, uma questão que, que, que é fornecida lá, quando o aluno, ele entra, né, é, passa do pré-básico para o ensino básico, vamos dizer assim, no ensino fundamental, né, um, e vai para o ensino fundamental dois, né, aí quando depara com uma questão dessa, é uma questão interessante, apesar de, né, aparentemente, né, assim, ele parece complexo na primeira vez, né, e por quê? Mas é por causa que, aí, quando se deixa de, de, de estudar, porque já terminou a vida estudantil, aí, vamos supor, passa cinco, seis anos, dez anos depois, vamos dizer que essa questão é se apresentada para qualquer um, para fazer uma questão dessa, algumas pessoas enrolam, estava até nos comentários, né, falando que alguns deram vários tipos de respostas, alguns acharam, é, sei lá, acharam 73, 53, 37, né, foram achados 51, então, aí, a pergunta é, qual dessas respostas está correta? Então, é um desafio muito bom que é dado e interessante e que, então, foi utilizado o recurso internet, porque isso aí foi pesquisado, né, num perfil de uma rede social, aí, eu pensei, quando eu li essa questão aqui, eu falei assim, eu vou levar, vamos dizer que se eu fosse, né, na área de matemática, eu levaria essa questão para a sala de aula e apresentaria para os alunos ver como é que está o nível de base dos alunos. Então, vamos ver, então, fazer essa questão, ver como é que é, que é, a gente, quando a gente olha a questão que fala assim, e a gente vai fazer um pequeno erro aqui, né, na língua portuguesa, que foi um erro de pontuação, tá? Vamos ler, então, ó, responde aí, vamos lá, desafio. A questão, então, fala assim, quando eu tinha 14 anos, né, meu irmão tinha metade da minha idade, então, tá lá. Vamos ver aqui primeiro o erro de português. Então, a gente tem que ser muito rigoroso, utilizar também, é, quando a gente olha uma questão, acontece de, às vezes, ocorrer erros, é, é, ortográficos ou erros sintáticos e que pode, às vezes, em até algumas questões podem causar problemas, pode causar uma confusão e o enunciado não ficar bem claro. Apesar de ter havido algum erro aqui, um pequeno erro aqui de regra de pontuação, dá para entender a questão, né, mas temos que ser rigorosos, né, então, quando se trata de levar isso para a sala de aula, quando se trata de escola, então, nós temos que ser rigorosos, né, nada de deixar passar em branco aqui, alguns alunos reclamam. Pessoas mesmo, assim, que já terminaram a escola reclamam e ficam dizendo, ah, para que criar tanta polêmica, para que a confusão, a questão é fácil de interpretar, de entender, sim, né, mas, mas para o profissional de ensino, é, algum, um pequeno erro, um simples erro é considerado um erro grave, tá. Então, vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, vírgula, que tá correto, meu irmão tinha metade da minha idade, aí botou a vírgula aqui, ó, hoje eu tenho 58 anos, vamos dizer, vamos dizer que aqui, a vírgula aqui tinha que ter um ponto, né, e aí ficaria assim, quando eu tinha 14 anos, vírgula, meu irmão tinha metade da minha idade, ponto. Hoje eu tenho 58 anos, quantos anos o meu irmão tem? Aí colocou outro ponto aqui. A outra, a, 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 a outra ideia é usar a conjunção ser, né, S, E, né, vamos dizer assim, condicional, né, é conjunção subordinativa adverbial condicional, olha só, quando se tem base, você usa até a língua portuguesa aqui no enunciado de matemática. Então, ficaria assim, poderia ficar assim, quando eu tinha 14 anos, o meu irmão tinha metade da minha idade, ponto. Se hoje eu tenho 58 anos, vírgula, quantos anos o meu irmão tem? Pronto. Se hoje eu tenho 58 anos, vírgula, quantos anos o meu irmão tem? Bom, ficou até mais clara ainda a questão, né, então vamos resolver, então a língua portuguesa já foi resolvida aqui, vamos passar para a matemática, que é o que interessa. Então, vamos lá. Isso aqui é uma aplicação para treinar as quatro operações matemáticas, né, e soma, diminuição, multiplicação, divisão. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Então, envolve os personagens, eu e meu irmão. Então, eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar eu, tá aqui, né, e vou colocar meu irmão, pronto. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu e meu irmão, ó, pronto, ó, tá aqui, ó. Eu vou colocar eu e o meu irmão. Então, o que que faria? O eu aqui, vamos dizer, quando eu tinha 14 anos, ó, eu vou fazer aqui e vou, e eu fiz esse cálculo, né, lá no perfil e eu dei a minha resposta, entendeu? Eu vou utilizar o processo de raciocínio lógico. Então, na matemática, temos que, como a matemática, né, é uma disciplina que ajuda muito a treinar raciocínio, usar raciocínio lógico, né, e então, vamos ver aqui, né, eu, quando eu tinha 14 anos, o meu irmão tinha metade da minha idade. Então, parte-se do pressuposto que, se eu tinha 14 anos, então, meu irmão tinha 7. É isso, é o que tá dizendo aqui a questão, né, será que está correto o que eu estou fazendo aqui? Será que tem alguma coisa que eu não prestei atenção? Será que eu interpretei errado? Ou está tão claro que fala, às vezes tá tão fácil que a gente fica até na dúvida. A questão que é mais fácil, a gente fica na dúvida, né? Aí tá lá, meu irmão tinha 14 anos, ó, eu, eu, quando eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 7 anos. Então, você tá dizendo que ele tinha metade da minha idade? Agora, hoje, vamos dizer, hoje, eu, eu tenho 58, né? Hoje eu tenho 58. Então, quantos anos o meu irmão tem hoje? Então, tá aqui, ó, vou chamar de x aqui, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, tá lá, a gente vai utilizar o processo de soma e subtração aqui, porque, olha só, vamos ver aqui. Se eu tinha 14 anos, eu tinha 14 anos e hoje eu tenho 58, então, é sinal de que quantos anos se passaram pra poder eu chegar à idade de 58 anos, né? Então, quando você vai fazer, então, de 14 pra 58, então, a gente tem que fazer o processo da subtração, né? Então, o professor, quando ele vai ensinar, ele tem que colocar, e tá em sala de aula, ele tem que ensinar, colocar todas as etapas, ó, vamos fazer o processo de diminuição aqui, né? Então, 58 menos 14, aí você tá lá, 58. Então, vamos fazer como é ensinado de sala de aula. O professor, ele vai armar aqui, ó, a conta, não é? Arme e efetue lá no pré-ensino, no pré-ensino básico, tá lá. Existe uma etapa lá da matemática, né? Que ensina os alunos, né? Alunos de 6 anos, 7 anos, que eles estão nessa fase aqui de fazer arme e efetue, né? Armar a conta pra aprender a fazer subtração, né? Não vamos usar a calculadora, porque numa escola a gente tem que, né, saber trabalhar manualmente a conta, né? Então, vai ficar assim, ó, 8 menos 4, 4, né? E 5 menos 1, 4. É como professor ensina em sala, né? Isso aí até, isso até antigamente lá, nos anos 70, 60, 70, 80, também era assim e hoje continua assim também. Então, passaram-se 44 anos, então tá aqui, ó, 44 anos, né? Ó, 44 anos, ó, pronto, tá aqui, ó. Se passaram 44 anos, ó, então daqui a 44 anos eu vou ter 58 anos. Então, se meu irmão tinha metade da minha idade e, tá lá, daqui a 44 anos, qual será a idade dele? É a mesma, claro, a mesma coisa, ó. Eu tenho meu irmão, imagina, né? Se a pessoa tiver dúvida nessa questão na hora de, é, não sabe fazer, imagina que você tem, tem você e seu irmão ou sua irmã, seja o que for, duas pessoas. Então, meu irmão tem, eu tenho 14, meu irmão tinha metade da minha idade, então daqui a 44 anos, qual vai ser a idade do meu irmão? Então, ó, daqui a 44 anos, então, de 7, você vai ter que fazer o quê? A soma, né? 44 com mais 7, vamos fazer, arme e efetue, né? Imagina que é uma questão que um aluno de 7 ou 8 anos tá aprendendo lá na escola. Então, vai ficar assim, é, 7 com mais 4, 11, né? Aqui tá, 1, vai 1, né? Aí, 4, 5. Então, a resposta deu 51 anos. Então, essa é a resposta, né? Tá lá. Essa é a resposta de 51 anos. Aí, tava lá, teve gente que achou 73 anos, tem gente que achou 37 anos, tem gente que achou outra resposta lá, e não, e teve os 51 anos, tá lá. Aí, tava uma confusão lá, dizendo assim, tem gente que achou que foi correto essa daqui, tem gente que achou correto essa e essa. Aí, outros comentários entraram no, 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 na briga lá, e dizendo que quem achou 73 estava correto. Agora, esses 73 anos, eu não sei, porque, assim, acredito que quem achou essa resposta 73 anos, fez uma confusão do tipo assim, ó, eu tinha 14 anos, o meu irmão tinha metade da minha idade, então, pra ter dado 73, em vez de colocar 7, o aluno colocou, a pessoa lá colocou 28 anos, né? Colocou 28, né? Tá lá. Aí, quando você vai fazer a conta ali, vai fazer a mesma coisa, vai fazer aquele processo de diminuição, né? Tá aqui. E aí, aí achou 73, tem gente que achou 37, porque confundiu, em vez de ter somado, a pessoa diminuiu, ó. 37, por quê, ó? Daqui a 44 anos, vai ter 51. Achou 37, porque fez assim, ó, 44 menos 7, né? Aí, deu 37, porque aqui você tinha que diminuir, né? Aqui. E aqui, na hora, a pessoa não prestou atenção, diminuiu. Aí, deu 37, né? Então, no meu aqui que eu fiz, deu 51. Aí, tá lá. Vamos lá, deve estar correto aqui que eu fiz, porque eu utilizei aqui o processo de raciocínio lógico. Então, tá aí. Se a resposta, lá, deu 51 anos, né? Então, não foi confirmado ali, não foi feito o gabarito, então, ficou aqui. Essa é a minha resposta, ok? Mas o importante é que se levar, é a dica, se você levar essa dica pra sala de aula, isso aqui é a coisa mais predominante, né? Quando eu faço as minhas apresentações, que o meu objetivo é dar dicas para profissionais de ensino, para que leve um exercício, um assunto, uma... seja o que for. O recurso aqui, né? Foi internet, foi... e levar isso pra sala de aula pra trabalhar ali com o grau de base dos alunos, tá? Então, tá aí. Foi dado aí mais aí um... uma dica, tá aí, né? E que essa dica pode, né? Servir para iniciar a aula de matemática no primeiro dia do ano letivo e pra que a sua aula seja de qualidade para que essa introdução motivacional que você leva, né? Isso aqui que eu fiz foi uma introdução motivacional, porque você pega uma questão dessa, faz primeiro a conta e depois você desenvolve a teoria, tá bom? Então, tá aí, né? Espero que tenha sido útil e que, novamente, eu falo para que o ensino seja de qualidade, ok? Valeu, então.